Quando você coloca tudo isso em perspectiva nessa linha do tempo, você percebe algumas implicações interessantes. A primeira delas, olhando de modo panorâmico para esse trechinho que a gente está estudando, é que nosso Deus é um Deus que gosta de trabalhar em longo prazo. Deus não é imediatista como nós somos. Deus trabalha em longo prazo. Por quê? Porque, se os irmãos olharem aqui, o ministério de Elias aconteceu no reinado de Acabe. Nós começamos a estudar o ministério de Elias no reinado de Acabe, em algum momento aqui do reinado de Acabe. Logo depois do reinado de Acabe, você tem o reinado de Acasias e em algum momento aqui Elias é levado aos céus. Então Eliseu assume. Então nós estamos falando aí, desde a morte de Acabe, o reinado de Acasias, que foi muito breve, até esse momento aqui, 841, a gente está falando aí de pouco mais de 10 anos que Elias recebeu essa comissão aqui. Essa comissão de 1º rei 19, para ele ungir Jeú, para ele ungir Azael, para ele ungir Eliseu. Então, do ano 841, que é onde nós estamos, faz pouco mais de 10 anos que Deus falou para Elias fazer tudo isso. E isso só está se completando agora. Você olha, passou mais de uma década. E isso então está sendo executado nos seus detalhes finais apenas agora. Passou muito tempo. Não sei para você, mas 10 anos é bastante tempo. Se eu falasse para você, tem 10 anos de governo do PT, você já sabe o que foi isso. Você sabe o que foi a tragédia. Foi mais, né? Quantos anos foram? 14 anos. Quanto? 16? 16 anos de governo do PT. Então, quase mais de 10 anos. Você sabe qual foi a tragédia da coisa. 10 anos é bastante tempo. Mais de 10 anos é bastante tempo. E é esse período que nós estamos falando aqui. Só que nós somos imediatistas. A gente gosta de ver os nossos problemas resolvidos na hora. A gente gosta de ver as coisas resolvidas aqui e agora. Se eu tenho um problema, não quero ir dormir com o problema. Tem que ser resolvido agora. Vou mandar um zap, vou entrar num tutorial do YouTube. Vou dar um jeito de resolver minha vida. Vou ligar para o pastor. Pastor, vem aqui agora resolver meu problema, que não tem condição. A gente é imediatista, só que Deus não é. Deus não trabalha na nossa dinâmica de tempo. Deus, muitas vezes, é lento, é longânimo, é paciente no seu trato, inclusive com os maus. Se você levar em conta que depois de Acabe, Acasias, Jorão, toda essa turma aqui era uma turma má, você fala, nossa, Deus poderia ter trazido juízo imediato. Mas mesmo a família de Acabe, a Jezabel está viva ainda, o Acabe já morreu. Mas a Jezabel está viva. Décadas depois, mais de uma década depois, é que Deus vai trazer juízo sobre a vida dessa mulher. Pelo mal dela, pelo paganismo dela. Então, nosso Deus não é imediatista. É verdade que Elias viu o cumprimento parcial disso. Ele viu o cumprimento disso em Acabe. Viu o juízo de Deus em Acabe. Mas não viu o juízo de Deus em Jezabel. E mesmo as tarefas que Deus deu para Elias, Elias não cumpriu todas. Ele precisou terceirizar para Eliseu fazer aquilo. Então, a gente precisa ajustar as nossas lentes para encarar a história com essa perspectiva. Deus não é imediatista. Tem coisas que nós pedimos hoje, que nós oramos a Deus hoje, que podem ser concretizadas décadas depois da nossa primeira oração. Muito tempo. Elias ansiava por ver o juízo de Deus sobre Acabe, sobre Jezabel. Ele viu uma parte disso. Isso só foi concluído anos depois. Não porque Deus se atrasou, ou porque Deus não tinha competência e capacidade para trazer o juízo. Mas nosso Deus é um Deus que gosta de trabalhar ao longo do tempo. Deus precisava de seis dias para criar o universo? De seis segundos. Seis segundos. Seis milésimos. Seis nanosegundos. Sei lá. Mas Deus escolheu criar tudo em seis dias. Parece que Deus gosta de processos. Parece que Deus gosta de trabalhar ao longo do tempo. Coisa que nós não gostamos. A gente não gosta de processos. A gente odeia isso. Eu quero um negócio, eu quero agora. Criança birrenta. Deus não é assim. Então, a gente tem que ajustar essa perspectiva para que nós tenhamos perseverança. Para que nós tenhamos foco no reino. Porque se nós somos imediatistas, nós focamos apenas naquilo que está ao nosso redor. Enquanto que o crente maduro, que tem a perseverança, que permanece firme ao longo do tempo. Essa perseverança é você permanecer firme ao longo do tempo. É o crente que tem o seu foco no lugar certo. É o crente que foca no reino de Deus. É o crente que foca nas promessas de Deus. Aguardando o momento certo que Deus vai cumprir tudo isso. E Deus cumpre as suas promessas. Esse episódio aqui, que nós estamos estudando agora, mostra que Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre aquilo que Ele falou que Ele ia cumprir. Só que, muitas vezes, num tempo diferente daquele que nós esperamos.